Salve, salve galerinha, Firmeza M2 Game na área, eu estou de volta com mais um vídeo E novamente falando a respeito do Call of Duty Mobile Pessoal, o vídeo anterior que eu fiz lá pelo celular, o áudio não estava muito bom, o vídeo não estava muito bom Peço desculpas, mas eu tinha que passar aquela notícia para vocês, referente a data de lançamento Tem aquela data, eu estou confiando muito naquela data, dia 30 de março Porque está dentro do que a Tencent propôs, entre 30 de março e 30 de junho, se eu não me engano Como é que vai funcionar? Primeiro vai sair para a China, um mês, dois ou três meses no máximo Vem para a versão global, beleza? Vai ser assim, primeiro na China e depois global Mas estou nem aí, eu vou jogar a versão chinesa, quero nem saber, vou jogar e muito, muito mesmo Pessoal, o assunto do vídeo de hoje é outro assunto Falando aqui a respeito de mais uma novidade do Call of Duty Mobile Eles vão acrescentar, eles vão lá colocar outro mapa No jogo galera, olha, está muito sensacional esse jogo, eu estou falando, esse jogo vai Cara, vai arrebentar a boca do balão sem sombra de dúvida, nenhuma, nenhuma, nenhuma Colocaram mais um mapa, eu tinha feito um vídeo atrás sobre três novos mapas que eles colocaram no jogo Eles vão acrescentar, e agora também, outro mapa, o mapa Fallen Fallen, do Call of Duty MW3, mapa muito conhecido aí, tá? Pela galera, muito bem, muito conhecido E tem até uma gameplayzinha aqui, tá? É... do mapa, beleza? Ó, gameplayzinha do mapa aqui, muito massa, da hora Agora imagina isso aqui, nossa senhora, no mobile galera, no mobile, imagina esse mapa no mobile Tem que ter um gameplay de jogo de console, tá? Não é o mobile Não é o mobile É... do console Mas... muito top, muito taura, vamos ver um pouquinho como é que é o mapa pra gente já ir... O pessoal já conhece, precisa nem falar pra ir se acostumando, não Todo mundo já conhece isso aí já, então não tem como nem falar Pessoal, eu estou num hype muito monstro, muito monstro As pessoas estão... ah, mas isso é o que? Galera, vamos acalmar, vamos esperar que o jogo vai sair E pessoal, o jogo vai vir uma delícia, um excelente jogo, um jogo top Tá demorando muito pra entregar o jogo, porque eles estão criando um jogo bom Um jogo interessante, um jogo bem feito, um jogo trabalhado, não é qualquer coisa galera Pensem, é a franquia do COD, a franquia do Call of Duty Uma franquia de décadas, de décadas, tá? Uma franquia aí de décadas Vai ser lançada pro mobile de uma forma diferente, de uma forma única Coisa que nunca aconteceu, nem no console, nem no PC Eles vão juntar todos os Call of Duty em um jogo só Vários mapas, vários personagens Várias armas, tudo num jogo só Imagina a complexibilidade disso tudo Então por isso que demora, requer tempo E não adianta fazer uma coisa corrida e entregar um jogo bosta Tá? Não adianta Não adianta mesmo Então, uma coisa bem feita, bem trabalhada Vai ser entregue já já, tá? Esse aí é o mapa Que vem lá pro mobile também Tem um, dois, que porque já existem, se eu não me engano Na alfa tinha um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Aí vai entrar mais três Sete Oito com esse Oito mapas por enquanto, pelo que eu sei Fora os mapas Do modo zumbi também Que vai aumentar, beleza? Eles, conforme Eu fiz um vídeo falando Também É... Eu fiz um vídeo falando também É... Que eles pretendem lançar mais mapas ainda De outros Call of Duty É... Conforme o feedback do... Da comunidade De vocês, né? Conforme o feedback do pessoal Eles vão acrescentando mais mapas Acrescentando mais... É... Modos de jogo Também tem o modo Black Ops Que vem sim Com certeza O modo Black Ops Vai vir um modo Battle Royale Vai chegar também Cara Sem comentário sobre esse jogo Pra mim, na minha opinião Tirando Apex também Que o Apex Se o Apex sair pro mobile Vai ser um grande Concorrente pro COD Mas na minha opinião O COD Será o melhor jogo O jogo De 2019 Minha opinião do M2 Games Tá? Opinião do M2 Games O COD vai ganhar Com certeza O prêmio de melhor jogo De 2019 Pode ter certeza Pode confiar Depois... Ó, no final do ano Vocês vão lá Ai, meus dois Aquele vídeo Tem lá no começo do ano De fevereiro Que você falou Pode puxar o vídeo O COD Na minha opinião Será o melhor jogo De 2019 mobile A não ser Que ele lance o Apex E o Apex Tem um hype muito grande O Apex Tá com um hype monstro Na versão de PC Esse hype pode vir Para o mobile Mas Minha opinião O Call of Duty Vem pra arrebentar A boca do balão Fim mesmo? Então é isso pessoal Muito obrigado mais uma vez Não se esqueça de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Daquela força Monstra pro M2 Games Tamo junto Valeu, falou E é nóis Não se esqueça de deixar o like no vídeo